Como polir objetos de resina Limpando e lixando a resina Limpe a resina usando água morna e detergente Se o objeto de resina estiver precisando de uma manutenção geral Prepare uma solução de água morna e detergente e mergulhe uma esponja nela Depois, passe-a nos pontos sujos Encardidos ou embolorados Se a superfície da resina for pequena e não estiver tão suja assim Você pode mergulhar o objeto de uma vez na solução de água e detergente Passe uma lixa de grão 400 molhada na resina Borrife um pouco de água na resina Ou mergulhe o objeto de uma vez Depois, passe uma lixa em toda a superfície dela Duas ou três vezes para tirar os riscos A lixa molhada serve para dar à resina um acabamento mais liso que uma lixa seca daria Além disso, ela minimiza o volume de pó que o processo gera Coloque uma máscara quando você for passar a lixa para não inalar nenhuma partícula de pó Use uma lixa que possa ser molhada Alguns acessórios até estragam quando entram em contato com a água Repita o processo com lixas cada vez mais finas Depois de passar a lixa de grão 400 na resina Repita o processo com uma lixa de grão 600 Outra de grão 800 Outra de grão 1000 e uma de grão 1500 Isso praticamente reduz as chances de você deixar algum risco ou ponto áspero na superfície sem Querer Lixe toda a superfície da resina Inclusive as partes menos acessíveis Sempre que você for trocar de lixa Você também pode deixar a resina ainda mais lisa usando uma lixa de grão 2000 Mas geralmente os acessórios de grão menor dão conta do recado Seque a resina com uma toalha e remova os resíduos de sujeira Tire todas as partículas de sujeira ou pó que ainda restarem na resina antes de aplicar o composto Para polimento Nesse momento Aproveite também para dar uma última olhada e ver se toda a superfície está lisa Você só precisa fazer uma inspeção visual em busca de riscos Caso haja algum Lixe a resina de um lado a outro até eles sumirem de vez Mole a resina com água para enxergar melhor os possíveis riscos Aplicando o composto para polimento Aplique o composto para polimento em toda a superfície da resina Passe um volume generoso de composto Criando uma camada uniforme em toda a superfície da resina Se possível Compre um produto que seja feito especificamente para remover riscos finos Você pode comprar o composto para polimento de resina em lojas de produtos de limpeza ou pela Internet Na falta do composto para polimento específico para resina Use um composto automotivo Esfregue o composto na resina usando um pano de microfibra Passe o pano no composto em movimentos circulares e fazendo bastante pressão Redobre a atenção nos riscos visíveis Passe uma lixadeira com um disco de polimento em áreas maiores da resina Instale um disco de polimento em uma lixadeira Ou uma furadeira Se for preciso improvisar E passe-a girando na superfície da resina Faça movimentos circulares a 1.200 rotações por minuto Você pode comprar o disco de polimento e a lixadeira em qualquer loja de ferramentas Continue polindo a resina até ela ficar lisa e brilhante Não pare de esfregar o pano de microfibra na superfície enquanto ela não voltar a ficar brilhante e Lisa Quanto mais tempo você passar fazendo esse tratamento Mais vai notar resultados Caso ainda haja algum resíduo do composto na resina depois que você terminar Passe outro pano de microfibra no local e tire tudo Passe outro pano de microfibra no local e tire tudo Passe outro pano de microfibra no local e tire tudo